E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e a gente está aqui para falar sobre o BDJ Stars 11, BDJ Stars Gladiators, onde a gente teve seis lutas casadas, tivemos o GP Heavyweight feminino, um evento que é para entrar para a história com toda certeza, um evento muito legal que eu tive o prazer de participar como comentarista, tive o prazer de estar ao lado do Romão Laurito, do Fábio Solomão, do Marinho, da Paulinha Sack, do Vitor Doria que veio fazer parte do time, então estou muito feliz, de novo está aí, Fepa, de novo com um baita de um evento, e eu estou aqui para falar dos resultados, a gente fazer uma resenha e falar sobre o que aconteceu, estou muito incomodado com essa cadeira aqui, acho que é, aqui ficou melhor. Essa camiseta aqui é uma camiseta que eu ganhei da Nika, que vocês conhecem, Nika Schuinden, ela trouxe mais de 150 pessoas lá do Paraná, aqui para São Paulo, e cara, para acompanhar o Jiu-Jitsu feminino, ela que é uma pessoa que batalha pelo Jiu-Jitsu, pelo Jiu-Jitsu, não apenas pelo Jiu-Jitsu feminino, como ela mesmo disse lá no evento, se a gente deixar o Jiu-Jitsu grandão, faz bem para os homens, faz bem para as mulheres, faz bem para quem vive do Jiu-Jitsu, e eu acho que essa é a pegada, sabe, a gente trabalhar para deixar o Jiu-Jitsu cada vez mais, deixar o Jiu-Jitsu grandão, né, que a gente vai conseguir colher frutos com isso. Vamos lá, falando das lutas em si, o evento começou com o Vitor Honório e o Iatã Bueno, meu amigo, é uma batida de um trem com um caminhão, cara, a gente teve o Honório aí e o Iatã, ambos na coletiva trocaram algumas farpas aí e tal, né, O Iatã disse que tinha comentado que o Honório tinha pouco repertório de quedas e tal, e aí o Honório ficou meio cabreiro com aquilo, né, o Honório, porra, campeão pan-americano de wrestling, sou campeão pan-americano de wrestling, cara, como é que eu tenho pouco repertório de queda, né, ele ficou meio cabreiro com isso, disse que até que o Iatã é que tinha um Harai morto, né, um Harai Goshi morto, e, cara, foi a partir de um Harai Goshi que o Iatã tentou entrar ali, que ele entrou o Harai Goshi, o Honório tirou a perna, no que tirou a perna, passou o Harai Goshi no vazio, e aí o Honório conseguiu vantagem, mas o Honório venceu essa luta e venceu, assim, relativamente bem aí, né, com as vantagens, mas dominando, o Iatã mostrou muito mais iniciativa em todos os momentos da luta, mas o Honório conseguiu aí não ser quedado, conseguiu ali aplicar quase que uma contraqueda, né, um desequilíbrio, digamos assim, e aí conseguiu ganhar, se não me engano, foram duas vantagens, então o Honório venceu essa luta. Segunda luta do evento foi já valendo pelo GP feminino, valendo 100 mil reais, a gente teve Gabi Peçanha contra Karina Sante, né, Gabi Peçanha começou já passando a guarda, passando com uma certa facilidade ali a guarda da Karina, logo no início da luta, e depois ela ficou tentando algumas outras coisas e a Karina muito resistente, conseguiu muita, uma defesa muito em dia, conseguiu ali não deixar com que a Peçanha avançasse, né, com facilidade, mas no final, depois ali já faltando dois minutos e tal, a Peçanha conseguiu passar, conseguiu fazer mais pontuação e venceu aí essa primeira luta, primeira luta do GP. Depois nós tivemos a Tayane contra o Elma, né, a Elma entrou pilhadaça e tal, entrou bem pra caramba, e a Tayane, cara, mostrou uma, uma, eu tinha conversado com ela no pré-evento e ela tava feliz, cara, sabe quando você olha pro atleta e ele tá feliz, ela tava com um sorrisão, ela tava com a filha dela aqui, tava com o marido dela aqui e tal, ela tava bem feliz lutando, né, e é legal quando você vê um atleta que ele tá feliz, que ele tá gostando daquilo, né, e ela voltando a competir e tal, isso é muito legal. A Elma entrou pilhadaça, ele entrou pilhadaça, tava empolgadíssima e tal, já começou ali, quase foi pro braço da Tayane logo no começo, mas aí a Tayane acabou ficando por cima, acabou conseguindo passar a guarda, desculpa gente, foi mal, duas da manhã e eu tô aqui ainda. E aí ela conseguiu fazer pontuação e venceu aí na pontuação o Elma também, chegando na semifinal. Depois nós tivemos a Mel Coeto, a Melissa Coeto lutando contra Tamires, né, Mel Coeto bicampeão mundial também, a cabeça de chave aí, lutando contra Tamires, a Tamires começou a luta vencendo, né, começou vencendo por 2 a 0, mas a Mel conseguiu ali tirar da cartola um armlock, uma finalização incrível, né, eu achei que ela ia pro braço ali, numa Kimura, mas ela acabou indo pro armlock, conseguiu finalizar ali, sensacional, parabéns pra Mel aí, que também garantiu sua vaga na semifinal e enfrentou, no caso, a HMPC. Desculpa, vai ser o último, vai ser o último nesse vídeo, o último mocejo. A outra a gente teve a Yara Soares lutando contra a Mika, né, a Yara conseguiu ali botar uma guarda lá, a sua Mika tentou passar a guarda todo momento, mas acabou passando, tentando passar com o joelho no chão, a gente até nos comentários comentou que ela deveria, que ela deveria tentar passar em pé, pra tentar incomodar um pouco mais ali a Yara, mas no final das contas, a Yara conseguiu vencer ali, conseguiu fazer pontuação e vencer. Então essa foi a primeira rodada do GP, e a gente teve a Peçanha contra a Mel Coeto, e a gente teve a Yara Soares contra a Tayane, Tayane Porfírio. Depois a gente teve a luta do Peter Frank contra o Caio Almeida, os dois fizeram um espetáculo aí no pré-evento, falaram bastante, cara, assim, trouxeram hype pro evento, trouxeram hype pra luta deles, o que foi muito legal, né, eu até brinquei com o Peter, que ele fez um vídeo dizendo que ele tava vindo dos Estados Unidos ao Brasil de skate, e chegou no BGD Star de skate, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E o Caio Almeida ali também entrou na brincadeira, na provocação deles, e foi muito legal. Falando da luta em si, o Peter foi pra cima, né, começou a incomodar bastante ali, e o Caio tentou entrar ali, tentou botar numa fifth, tentou entrar numa guarda meio que embolando ali o Peter por baixo. O Peter conseguiu sair no pé dele, numa botinha clássica ali, do grande mestre Cavaca, né, o professor Cavaca, fazia aquela botinha muito bem. E, cara, aquela botinha, a gente até falou que ele rodou e chegou no final, quebrou o pé do Caio Almeida, cara. Eu vi a postagem agora há pouco no Instagram, quebrou o pé do Caio. O Caio tava prestes a bater, o juizão parou. E aí voltou no centro, a gente viu, cara, o Caio pisou no chão, ele já tava, tava, né, com o pé bobo assim e tal. E aí, quando voltou, o Peter tava lutando, né, cara, foi pra cima, o Caio tava fazendo guarda, o Peter foi no armlock voador, né, e conseguiu vencer ali, finalizando o Caio Almeida pra alegria de toda a torcida dele, né. Então, essa luta até ganhou o prêmio de a gente elogiar lá como a luta, como a finalização da noite. A próxima luta a gente teve o Anderson Ferreira contra o Andy Murasaki. Cara, lutão dos dois, lutão mesmo, dois estilos totalmente diferentes. O Andy Murasaki é um estilo mais clássico, um estilo mais, é... de um jiu-jitsu mais, é... beirando o old school, né, jiu-jitsu mais consistente, mais... com pegadas mais firmes e tal. E do outro lado a gente teve o Anderson, que é um estilo totalmente diferente, é um cara que pula muito, que roda de um lado pro outro, gosta de jogar solto e tudo mais. E, cara, enquanto o Andy tava com as pegadas, ele tava dominando a luta. Quando o Anderson conseguia se desfazer das pegadas do Andy, cara, ele... a gente percebeu que o Andy tava totalmente perdido, porque a velocidade do Anderson ali era muito grande, e foi assim que ele venceu. Ele acabou vencendo aí, é... porque ele fez a última vantagem. Ele disse que era... Desculpa. Eu disse que era... O Anderson conseguiu fazer a última vantagem, e aí quem faz a última vantagem, o último ponto, em caso de empate, acaba vencendo. Então essa foi a vitória do Anderson. E aí a gente teve o GP, a semifinal do GP feminino. A gente teve a Gabi Peçanha contra a Mel Coeto, né, a Peçanha começou puxando pra guarda e tal, a Mel ali bem pra caramba. A Peçanha conseguiu raspar a Mel, então ela venceu por 2x0, se não me engano, nos pontos. Venceu mais do que 2x0, eu acho que foi. Eu não anotei, não anotei. Mas venceu nos pontos. E na outra semifinal a gente teve a Tayane pro filho contra a Iara Soares, duas guardeiras aqui lutando, duas guardeiras de laço. E a Tayane acabou puxando pra guarda ali, botou a laço, bateu de tudo quanto é jeito, foi muito mais ativa na luta e tal, pá, 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 pá. Mas a Iara conseguiu se segurar ali em cima, até no final conseguiu, a Tayane tava mais cansada, conseguiu ali fazer algumas pressões de quase passar também. BGJ Starz tem uma regra que é a seguinte, em caso de empate 0x0, em caso de empate 0x0, quem puxa pra guarda acaba tomando, acaba tendo a desvantagem, né. Então se você puxou pra guarda e empatou 0x0, você não ganha, quem ganha é a outra pessoa, né. O porquê disso? Porque a explicação do Fepa é que ele entende que quem puxou pra guarda não quis trocar em pé, quis, vou botar um aspas aqui, tô falando essa frase minha, quis fugir da luta, né, puxando pra guarda, uma posição mais confortável, então não tem esse privilégio, né, e se a luta terminar 0x0, essa pessoa perde. Então a Iara Soares acabou ganhando e foi fazer a final com a Gabi Peçanha. Depois dessa luta, depois da semifinal, a gente teve aí mais três lutas casadas. A primeira delas foi o Diogo Reis contra o Samuel Nagai, a única sem kimono do evento todo. Que lutão, cara. Que lutão. Os dois entregaram tudo ali. O Dioguinho, porra, campeão da DCC, moleque brabo demais. Ele realmente mostrou que é o campeão do negócio, que sem kimono ele é o cara, né, venceu, na minha opinião, de ponta a ponta ali, sem dar muita chance. Como teve muita movimentação, a luta teve volume e foi boa de se assistir, por isso que ela foi uma boa luta. Mas, cara, basicamente todas as iniciativas partiram do Dioguinho, né, então o Dioguinho aí merecidíssimo. O Samuel Nagai ao final aí pediu a esposa dele, pediu a namorada dele em casamento num momento épico, num momento muito legal. Fiquei muito feliz, fiquei emocionado ali com o pedido dele, né, porque eu conversava com ele um pouco antes e ele realmente, pô, tô sendo muito bem assessorado, eu brinquei, né, pô, trouxe a mulher aqui, é, pô, tô sendo muito bem assessorado e tudo mais. Ele tava junto com ela o tempo inteiro aqui no hotel e, cara, muito legal, cara, muito legal, muito bacana, uma atitude, pô, de tirar o chapéu aí do Samuel, cara, e é um moleque, cara, high level, sabe, um outro nível, assim, moleque genial, gosto demais desse garoto, demais desse garoto, muito respeitoso, né, perguntei, e aí, Samuel, qual que é a estratégia e tal aí pro Dioguinho, né, não na coletiva, mas a gente foi de van junto pro evento, ele disse assim, pô, Jaime, a estratégia é sair na porrada e vencer, cara, essa é a estratégia, né, eu gosto de gente assim, foi muito legal. Dioguinho fez homenagem à mãe dele, né, e tal, foi muito legal também, Dioguinho homenageou o Melk, então foi muito legal essa luta, cara, muito bacana. Depois a gente teve Isaac Baiense contra Mateus Pirandelli, meu amigo, isso é jiu-jitsu de alto nível, né, numa bobeada, num vacilinho ali, cara, foi pra cima e acabou com a luta, foi o que fez o Isaac Baiense, né, por algumas vezes o Pirandelli puxou pra guarda ali, o Isaac já caía com o joelho atravessado, sem deixar ele fechar na guarda, sem deixar ele fechar na guarda, no momento que o Espira tentou rodar por dentro ali pra ir pro joelho, quando ele for rodar pro joelho, o joelho do Espira não entrou, né, pra poder encaixar a posição, e esse foi o vacilo. O joelho não entrou, e aí, meu amigo, o Isaac cresceu, foi pra cima, rodou, foi pras costas e finalizou, foi muito bem, o Isaac, assim, sensacional, depois fez um desabafo, né, dizendo que vai voltar em alto nível, que vai voltar a lutar, é, bem, já tem competições aí pra esse ano, então, a gente vai ver muito do Isaac Baiense, né, e no final, ele comeu um croissant de chocolate, né, comeu um croissant de chocolate, foi, foi demais. E na penúltima luta do evento, a gente teve o Jansen Gomes, lutando contra o Gustavo Batista, Nenego contra Braguinha, cara, o que que é esse Nenego, hein, rapaziada, o que que é esse Nenego, é, eu vou fazer uma pergunta pra você, né, cara, quem era Nenego há dois anos atrás? Quem do mundo do Jiu Jitsu, né, conhecia Nenego há dois anos atrás, três anos atrás? Eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia, eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro conhecia ele, sabia do potencial dele, e tudo mais, é, mas eu não acompanhava, eu não conhecia, eu conheci ele lutando, o BDJ Stars, uma luta que ele fez com o, vou fazer o nome agora, o Petio, ele fez uma luta com o Petio, um lutaço, um lutaço, ganhou como luta da noite, a gente elegeu como luta da noite, esse moleque me assustou, porque ele entrou um double leg no Petio, cara, sabe aquele, pão, pão, botou, né, pisou um, pisou outro forte, entrou no double leg, levou o Petio pro alto, assim como se fosse nada, olhei assim, cara, esse moleque é diferenciado, velho, esse moleque é diferenciado, depois eu acompanhei mais umas lutas dele, e tal, realmente, pô, brabo demais, e aí no Mundial ele fez o que ele fez, venceu o Tayro Tolo, venceu o Tainan, que estava mais de 60 lutas sem perder, desbancou o Tainan, e agora no BGD Stars, venceu, ele como campeão do peso médio, campeão mundial peso médio, lutou contra o campeão mundial peso, peso meio pesado, que era o Braguinha, e meu amigo, anulou o Braguinha, anulou a guarda do, 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 do Gustavo Batista, o Braguinha não conseguiu fazer nada, não conseguiu fazer, ele ganhou dois pontos ali numa situação, se eu não engano ele venceu por 2x0, anulou, da mesma forma que ele fez com a guarda do Tainan, ele fez com a guarda do Braguinha, ele anulou a guarda, então assim, esse, esse cara, tá sanguinário, bicho, ele venceu, o Tayro Tolo, o Tay que, no ano anterior ele tinha, ele tinha vencido, no ano anterior ele ficou em vice com o Mika, aí o Mika perdeu o título, por causa da ousada, então ele é o campeão, o campeão peso leve, campeão mundial peso leve, ele ganhou do campeão mundial peso meio pesado, que era o Tainan, se tornou campeão mundial meio pesado, e agora venceu, médio, desculpa, médio, Tainan médio, e agora venceu o campeão mundial meio pesado, bicampeão mundial meio pesado, nego é o cara, a ser batido, o Nenego hoje, é o cara a ser batido, e aí o que aconteceu, foi muito engraçado, porque, a gente tinha, a gente sabia mais ou menos que o Mika ia estar lá, a gente tinha, a gente tinha conversado, sobre, ah, será que rola um desafio com o vencedor, aí o Mika botar o cinturão e tal, e tal, a gente estava pensando como fazer, né, cara, o Marinho foi sensacional, cara, o Marinho foi sensacional, o Marinho deu uma de matchmaker ali, quando o Nenego venceu a luta, aí chamou, fez entrevista e tal, tudo mais, e aí perguntou, o Marinho jogou essa, pô, Nenego, e tal, pô, seria muito legal, uma luta sua com o Mika, né, o Mika aí com o cinturão, e não sei o que e tal, o que é que você acha, aí o Nenego, cara, muito educado, disse, não, pô, seria uma luta boa, todo mundo queria, gostaria de ver essa luta e tal, tudo mais, aí, né, o Mika estava ali, o Marinho chamou o Mika, e já soltou essa assim, pô, Mika, você acaba de ser desafiado pelo Nenego, pô, mas o Nenego não tinha falado nada, mano, o Nenego não tinha falado nada, que tinha desafiado, o Marinho meteu essa, e o Mika disse, não, tudo bem, pô, eu aceito, eu aceito, e aí o Marinho voltou pro Nenego, e disse assim, pô, Nenego, e aí, aceita, Mika, pô, aceito, vamos fazer acontecer e tal, foi muito legal, foi muito legal, é, muito provável que a gente veja essa luta, essa é a luta que faz sentido no mundo do Jiu Jitsu hoje, né, faz sentido aí, faz muito sentido, a gente ver Nenego contra Mika Galvão, a gente tem que ver essa luta em breve aí, tomara que seja no BJJ Stars, valendo o cinturão aí do, 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 até 83 quilos, né, queria muito saber a sua opinião, o que você acha, essa luta tem que acontecer, escreve nos comentários aí pra gente, e aí meus amigos, a gente foi pra final do GP, de um lado Gabi Pessanha, do outro lado Yara Soares, é, perguntei pra Gabi antes da luta, né, antes da luta, antes do, do evento todo, eu perguntei, pô, mas quantas vezes você lutou com a Yara? Ela disse assim, Jaime, mais de 30, as duas já tinham lutado mais de 30 vezes, olha só, pra vocês terem uma ideia, nas coloridas e tudo, né, e aí, o Vitor Doria tinha até comentado assim, pô, tomara que a luta não seja chata, porque as últimas lutas das duas, tinham acabado sendo assim, muito burocrática, aquela luta que puxa, tem o double pull ali, põe na meia guarda, na, na 50-50, fica trocando e tudo mais, aí depois tenta, no finalzinho, uma tenta subir, pra ganhar mais ponto que a outra, e tudo mais, né, algumas lutas dela, realmente foram assim, né, e, cara, graças a Deus, o Vitor Doria queimou a língua, graças a Deus, ele, a luta começou, ambas puxaram pra guarda, ambas puxaram pra guarda, e eu até ia comentar, porque a Gabi puxou pra guarda, e já botou na botinha, já abraçou o pé da Yara ali, e aí, quando eu tava comentando assim, pô, as duas, tivemos o double pull ali, e a Gabi abraçou o pé da Yara, e vai pra, nesse momento ela já tinha batido, cara, deu 40, 46 segundos ali de luta, a Gabi puxou na guarda, meteu a botinha ali, e finalizou a Yara Soares, levou pra casa, um chequinho, um chequinho bom, hein, que chequinho bom pra receber no sábado à noite, 100 mil reais aí, foi a vencedora do GP feminino, do GP heavyweight, do BJJ Stars 11, Fiquei muito feliz, fiz uma entrevista com ela depois, ali, vai tá no vlog aqui no canal, então você vai poder acompanhar depois, a Gabi é uma menina sensacional, cara, todas são, obviamente, né, mas a Gabi é uma menina sensacional, a gente tá vendo ali, é, pô, apenas 22 anos, seis títulos mundiais de Jiu Jitsu, campeã de tudo que você possa imaginar, cara, sensacional, sensacional, sou fã dessa menina, sou muito fã dessa menina, e, cara, eu acho que eu tenho medo dela, cara, se eu voltar com ela, ela me bate, me bate muito, cara, muito, 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 fiquei muito feliz, e quero saber de você, o que você achou aí do evento, o que você achou do GP, o que você achou dos nossos comentários lá, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários pra gente, beleza? solta esse like maroto no vídeo, se inscreve no canal, um forte abraço, muito mais ação de Jiu Jitsu, muito mais Jiu Jitsu pra você, eu vou dormir que eu tô cansado, Tchau, 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 Vamos lá.